Durante viagem oficial, o presidente do Brasil Jair Bolsonaro fez um comentário interessante durante uma entrevista. Durante conversa com jornalistas ali presentes, o presidente mencionou que o Brasil fechou negócios na área de defesa com a Polônia, e mencionou também uma negociação para a venda de 150 aeronaves Embraer KC-390 Millennium. Mas não especificou os clientes, ou o cliente envolvido nessa negociação. O interessante é que justamente na mesma semana, a Embraer e a L-3Hell anunciaram uma parceria para o desenvolvimento do sistema Agile Tanker para a aeronave brasileira, a fim de atender os requisitos da Força Aera Norte-Americana e de outros países da OTAN. Se essa quantidade total for apenas para os Estados Unidos não é de se espantar, uma vez que os norte-americanos sempre fazem compras em grandes números para as suas Forças Armadas. Agora é aguardar os próximos meses e esperar a Embraer divulgar algo sobre essa negociação. Música Música